Olá pessoal, eu já falo, estou na minha escola. Olá pessoal, eu não consegui não ver, nós já chegámos bem na nossa escola. É bem rápido, não sei fazer o que nós unimos. Por isso é que é bem fácil, é bem legal e por isso eu vou esperar que saquemos lá dentro e vos mostrar. Olá pessoal, chegámos. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Está ali amigas nossas, eu só vou desistir para elas darem bola. Olá pessoal, agora dá uma amiga, mas não interessa. Olá Rita, dá um olá para o meu vídeo. Para o meu vídeo, eu tenho canal de Youtube, olá, eu tenho Rita, estás com as coisas. Se inscreve no meu canal, desgraçada. Já, se inscreve no canal. Eu cortei, sabes que eu...